Um adolescente foi cortar cabelo em uma barbearia, lá na Barra de São Miguel. Estava cortando cabelo tranquilamente. De repente a barbearia é invadida. E o adolescente de apenas 16 anos é executado a tiros na cadeira ainda do barbeiro. Veja a matéria. Wesley Costa foi até lá. O homicídio aconteceu aqui na rua Luiz de França, na Barra de São Miguel, no bairro de Saquarema. A vítima, um jovem de apenas 16 anos. O nome dele, Givanildo de Andrade da Silva Filho. Segundo informações que foram passadas aqui no local, ele estava nessa barbearia quando foi surpreendido pelo criminoso que efetuou vários disparos de arma de fogo. A namorada dele está aqui próximo, uma adolescente também. e chorando muito, nervosa. Aqui no local já tem uma equipe do IC, do Instituto de Criminalística, que acabou de fazer o trabalho aqui. A equipe do IML também está aqui no local e recebendo o apoio da polícia militar. Como sempre, poucas informações. Homicídio registrado aqui na Barra de São Miguel. Ele trabalhava como servente de pedreiro. Essa foi a informação que eu recebi da namorada dele. E estava aqui cortando o cabelo quando foi assassinado com vários disparos de arma de fogo. A equipe da polícia militar também passou a informação que provavelmente foram disparos de revólver, né? Porque aqui no local não foram encontradas cápsulas. E agora o jovem vai ser levado por essa equipe do IML. Homicídio. Rua Luiz de França, Barra de São Miguel. Luiz Uchoa. Mais um crime a ser investigado pela Delegacia de Homicídios. Mais um crime. Na região metropolitana da nossa capital. Pensa que parou por aí. Aí você diz, meu Deus, mataram esse garoto? Teve mais mortes. Teve mais. Você vai ver agora.